Em Aimorés, um homem foi condenado pela justiça a quase 50 anos de prisão por apropriar de benefícios devidos a pessoas idosas ou com deficiência. Ó, ó, de acordo com o Ministério Público, o crime configura agiotagem. Ó, ó lá, rapaz, nota promissória? Ainda usa isso, né? Ó, canto de cartão, rapaz. É, a Alessandra vai explicar pra gente. Ó, Alessandra, ué, que conversa é essa? Agiotagem aí, Mores? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Então, Nico, todos esses documentos que a gente vê aí nas imagens, esses documentos, eles são resultado de uma operação realizada por várias instituições aí, Ministério Público, Polícia Civil, realizada no ano de 2022 contra esse réu, né? Esse homem que foi condenado pela justiça. Esses documentos aí tratam-se de contratos de compra e venda, documentos de veículos, títulos de protestos, extratos bancários, também controles de caixa de pagamentos, notas promissórias, recibos de aluguéis, inúmeros cheques preenchidos e também munições e arma de fogo. Esses documentos, o valor que tinha nesses documentos ultrapassa 2 milhões de reais. A polícia entendeu, aliás, Nico, a justiça entendeu que esse homem, né, a prisão dele deveria ser, né, provisória, ele foi acusado aí, aliás, foi condenado pelo crime de agiotagem e também de apropriação de benefícios devidos. E esse homem praticava isso no Vale do Rio Doce, na cidade de Aimorés, principalmente contra pessoas idosas ou pessoas com algum tipo de deficiência. Esse homem, ele tem a prisão, já estava preso, né, desde 2022, ele teve agora essa prisão preventiva dele convertida em prisão provisória. Ele não poderá recorrer, caso ele faça, recorrer em liberdade, né, ele não poderá recorrer em liberdade caso opte por isso. Ele também foi condenado por posse irregular de munições, de arma de fogo e ainda terá de idenizar as vítimas em valores que variam entre 2 e 5 mil reais. A polícia entendeu que os juros cobrados por esse homem, eles excediam, eles eram muito abusivos, eram latentemente abusivos. O homem, conforme a justiça, ele se apoderava ou retia os cartões de crédito ou de benefícios dessas pessoas, né, especialmente aí pessoas idosas e também com algum tipo de deficiência, e ele fazia isso como forma de cobrar essas dívidas, desses dinheiros que ele emprestava. Muitas vezes essas cobranças, conforme a justiça, vinha acompanhadas de ameaças e também intimidação. Esse homem, ele foi denunciado no ano de 2022 pelo Ministério Público, sendo preso no mês de dezembro, né, deste mesmo ano, de 2022, depois dessa operação que foi feita aí, como eu mencionei anteriormente, que resultou nesse monte de documentos, em todas essas provas que foram apreendidas pela justiça, aliás, por esses órgãos e que agora, né, ocasionou a prisão, né, a condenação desse réu por agiotagem e também por, né, se apropriar aí de benefícios devidos a essas pessoas, Nico. É com você. É, a pena tá aí, a pena pesada, né. É quando a gente vê a imagem, aquela quantidade de cartões ali, Alessandra, e o volume de notas promissórias, não, não se sabe, né, do que se trata as notas promissórias, mas a partir da investigação da polícia e do Ministério Público, provavelmente ficou constatada, então, essa obrigação de dívida, esse compromisso, né, de empréstimo, e aí aplicação de juros, juros fora do que é praticado, né, oficialmente no Brasil, sem contar que a pessoa física, ela não tem autorização para fazer esse tipo de operação, né, que é quase que uma operação bancária de empréstimo, e aí vai incorrer na agiotagem. Foi quando o meu cinegrafista aqui perguntou, ah, a agiotagem é crime? Aham, e aí o volume de coisa, olha lá, o quantidade de cartão. Suponhamos que cada cartão daquilo seja de uma pessoa, o tanto de gente que tá envolvido nisso aí. Por isso, então, justifica-se, né, essa pena de 50 anos. Vamos aguardar. Obrigado, viu, Alessandra, pela informação.